Essa foi a primeira vez que o ano fechou em queda desde 2003. A venda caiu cerca de 4,3% no Brasil. No comércio varejista do Maranhão, esse número subiu para 7% em 2015. De forma geral, em todo o país, os principais impactos para a queda vieram dos segmentos de móveis e eletrodomésticos, com 14%. Supermercados, alimentos, bebidas e fumo, com 2,5%. Tecidos vestuário e calçados, com 8,7%. Combustíveis e lubrificantes, a queda foi de 6,2%. O comércio varejista reflete diretamente no consumo das famílias. Sem emprego e com a infração alta, é a combinação perfeita para o enfraquecimento nas vendas. Uma inflação maior acaba correndo o poder de compra das famílias. Também os dados sobre taxa de desocupação calculados pelo IBGE apresentaram uma piora significativa. No comércio varejista ampliado, que refere a motocicletas e carros, essa queda também foi alta. A nível Brasil foi de 8,6%. No Maranhão, essa queda foi de 11,3%. A própria desconfiança, o medo, às vezes, da perda do emprego, leva as famílias, o indivíduo, a inflação, a irem cortando, tentando cortar gastos. E isso, com certeza, acabou impactando nesses números. Com a alta nos preços, os consumidores ficaram arredios. A dica é sempre pesquisar. O que nós ganhamos não dá para acompanhar, infelizmente é isso. Está tudo caro demais, a crise bateu mesmo.